Antes do treino, uma conversa com os jogadores. Como tema principal, Copa São Paulo, o técnico brinquedo explica aos atletas que no grupo F não tem bicho papão e o que vale mesmo é o futebol dentro de campo. Dentro de campo são 11 contra 11, certo que eles tem uma camisa maior do que a do comercial, a gente não pode negar isso. Mas se a gente impor o nosso trabalho, como eu falei para eles, ter atitude de jogar sem correria, trabalhando a bola naquilo que a gente quer, a gente com certeza consegue aqueles objetivos que é classificar, como eu sempre venho falando. O técnico brinquedo orienta seus jogadores, porque sabe que no dia 5 de janeiro vai estrear na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Pela frente, os donos da casa, a equipe do Noroeste e logo no dia 8, o seu segundo adversário, a forte equipe do Fluminense Carioca. No terceiro jogo, já espera jogar classificado contra o Luverdense. Brinquedo já estuda o seu grupo para a Copa São Paulo de Futebol Juniores no próximo ano. O Noroeste é um adversário bastante difícil. Nós tivemos aí uma notícia boa que ele no campeonato paulista não for o bem. Eu espero que ele também continue assim para que a gente consiga o nosso objetivo, que é vencer o Noroeste. Sempre que a classificação é com seis pontos, outro com cinco pontos, às vezes até com quatro pontos. É o nosso pensamento, o nosso pensamento é esse, de classificar. Brinquedo tem todos os jogadores à sua disposição, já que o departamento médico do clube liberou Danilo e Roney. Está fechado aquele grupo que já mais a base do grupo já que foi campeão e que jogaram lá em Belém. Então de volta os dois que estavam machucados, treinaram já ontem, treinaram e não sentiram nada. E agora é dar sequência. Os dois jogadores voltam com um único pensamento, jogar bem a Copa São Paulo. A gente tem um objetivo de chegar lá, fazer uma boa copinha, passar da primeira fase como nenhum time do Piauí já passou e com fé em Deus vai dar tudo certo. O objetivo agora é recuperar bem, empatar bem para a copinha. E a gente tem que fazer por onde? Buscando os treinamentos, prestando atenção que o professor está pedindo para a gente. Então a gente tem que chegar bem porque a gente sabe que a nossa chave lá em São Paulo não é fácil. Já o volante som aposta no comercial, mas reconhece que no grupo F o Fluminense é o favorito. Tem o Fluminense que é grande, time grande como todos sabem, do Verdense também. E tem o Noroeste, mas a gente vai com o que a gente tem de melhor e para que a gente possa conseguir o nosso objetivo que é passar de fase. Do lado de fora, os diretores do comercial observam o treino, mas lamentam a situação do gramado do estádio do Eusdete de Melo. Para eles, esses obstáculos serão vencidos dentro de campo. É um período complicado, muito calor, né? E você vê que mesmo aguando o campo ainda continua ruim. Mas o nosso time, acredito eu, mais bem preparado, vai chegar em São Paulo e o clima lá favorável, eu penso que esses meninos vão estar voando lá. E o nosso time está há quase um ano treinando intensivamente. Então, espero que possamos representar muito bem o estado do Piauí na Copinha São Paulo.